Gente, hoje a gente tá aqui em Orlando e eu decidi fazer uma surpresa pro Vini Eu tô falando baixo aqui em cima porque ele tá lá embaixo tomando café A gente tá indo no Busch Gardens, só que ele não sabe o que vai acontecer O Vini, ele é viciado em animais, tipo, vida animal, savana, essas coisas E o Busch Gardens oferece um safari lá dentro do parque E ele não sabe disso, ele não participou da montagem do roteiro, quem organizou toda a viagem fui eu E aí eu entrei em contato com o Busch Gardens e o Busch Gardens tá me ajudando a realizar esse sonho que ele tem de fazer um safari Então, nesse vídeo aqui, ele vai descobrir lá o que a gente vai fazer A gente tá indo pra aproveitar o parque, a gente tá indo pra curtir o Halloween também Mas a gente vai fazer um safari e ele não tem a menor ideia Ah, eu tô muito ansiosa Inclusive, é ele que vai editar esse vídeo depois Então, amor, espero que você curta muito, te amo Ah, eu tô muito animada Foi algo muito de repente, nesse vídeo aqui a gente vai mostrar só sobre o safari Porque é o que vai acontecer hoje A gente vai aproveitar o parque e tal Mas a gente vai voltar depois lá no parque Pra gravar somente o parque, os brinquedos e tudo que o parque oferece lá Esse vídeo aqui é exclusivo dessa surpresa maravilhosa Obrigada, Busch Gardens A gente quase perdeu Você nem sabe o que vai acontecer, né? Minha ideia A gente tem um safari privado Por isso que eu tava correndo A gente já foi privado, amor Só foi supris, eu não sabia A gente vai ver os animais Como você conseguiu fazer isso? Com marketing A gente vai ver os animais de pertinho Meu Deus Eu vou ver a girafa de pertinho Vim correndo pra cá, assim, ó Pra não ver os bichos do caminho É porque tem horário marcado e eles levam bem a sério E aí quase que não deu mais tempo Não, mas assim, a gente chegou a 15 minutos antes Mas a gente pegou um trem lá fora, uma fila E não deu Deu certo, amigo Você deve ser um safari Meu Deus Por isso que eu tava ansiosa Era por isso, achou que era só por causa da festa de verão Não, eu já vi a festa Eu já vi por esse parque Por um beijo Cheguei tudo desbaforido Agora já me recuperei Aqui tem toda a parte onde você espera pra fazer o safari Esse passeio, ele pode ser feito de forma privativa Mas ele também pode ser feito de forma em grupo Porque esse é bem mais barato E aí você consegue vir aqui, agendar um horário Você consegue comprar online também E aí você ainda pra fazer um safari Vamos fazer um safari Já se inscreve nesse vídeo Deixe seu like Porque essa viagem tá cheia de aventuras e novidades Se você gosta dessas dicas Já acompanha a gente aqui Porque tem muito mais A gente já tá com uma face na mão Eu acho que é girafa, gente A gente vai dar uma vida pra girafa Ai, a gente tá em cima de um caminhão, meu Deus É, você não tinha visto? Não Não, 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 não Se você for playing with my hair, I would not like them either. Ok. I'm going to show you some fun stuff that makes up for that. But don't worry, we're good. You are a little happy girl. I'm going to get a big tongue picture in there. Ok, you have two. A primeira vez. Mais uma vez. Oh, meu Deus! Ok. Ok, pessoal. Essa é uma bonita. A primeira vez. Oh, o Paddy está vindo! Ai, o meu Deus está vindo outra! O Paddy está na verdade. O Paddy está na verdade. Olha quem está vindo! Uau! É grande! É grande! E a segunda vez. Como esse. Esse. É da cabeça. Mais! Vai! Surreal, surreal! Minoceronte, a girafa, a girafa, pertinho. É uma experiência muito incrível. O que você achou? Acabei de falar. Inexplicável a sensação. Você está pertinho de animais, tipo, tão distantes. E está colado, sabe? Rinoceronte, girafa, zebra. Nossa, sério. Venha e faça esse passeio, porque vale muito a pena. É uma experiência maravilhosa. Algumas informações importantes aqui para vocês. O safari, ele pode ser reservado antecipadamente. Mas a guia me falou aqui que é mais fácil se você reservar aqui no parque mesmo. Ele acontece todos os dias, a cada 30 minutos. Em dias mais cheios de parque, acontece a cada 15 minutos. Então, você pode vir aqui no Animals Interactions and Tours e fazer a reserva do seu tour, do seu guia, do seu safari. Tem vários tipos de tours e animal interactions, de interações com animais. Você pode escolher um animal específico e fazer a atividade somente com ele. Ou você pode fazer esse safari, que é de uma visão mais geral do parque. Gente, é uma sensação indescritível, inexplicável. É um dos melhores passeios que eu já fiz na minha vida. Juro, é surreal. É a sensação de você estar ali, aberto e solto com esses animais. E eles ali do seu lado, pertinho. É indescritível, indescritível. Sério, que experiência animal, Bush Gardens. Eu não tenho como agradecer isso que vocês proporcionaram para a gente. Sério, apenas façam esse tour, vale muito a pena. Vocês encontram todas as informações sobre esse passeio no site. Ele tem algumas limitações de idade. Para crianças muito pequenas que não podem fazer por conta do caminhão mesmo. Você precisa ir em pé ali no caminhão. Mas, no geral, ele é para todo mundo. Eu estou sem palavras, a gente está em choque até agora. Venham, façam, vale muito a pena. O tour acontece somente em inglês. Mas é totalmente possível você fazer sem entender. Porque você está vendo ali os animais. Mas quando você consegue entender em inglês, obviamente, ele fica muito melhor. Porque a guia vai dando várias curiosidades, vai contando várias histórias. Falando o nome dos animais. Eles têm alguns guias que falam um pouco de espanhol. E tem um guia aqui que ela me falou que faz um tour em espanhol. Então, você pode se informar sobre isso também quando você vier. Espanhol é mais fácil para o brasileiro entender, né? Mas fica aí só esse ponto da questão da língua, tá? Mas, de qualquer forma, é super possível fazer se você gosta de animais como o Vini. O Vini, coitado do pai, nossa, isso apareceu. Eu estou em exos ainda. Estou aqui, ó. Ele não processou ainda o que aconteceu. Não, eu não processei, tá? Ainda... Sabe quando acontece uma coisa muito legal na sua vida? Que você... Não cai a ficha. É, não cai a ficha. Ainda estou assim. Eu não sou tão nessa vibe de animais quanto o Vini. E eu amei, assim. Eu fiquei em êxtase total. É surreal. Surreal. Apenas façam isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rapidinho. Que o Vini vai editar depois e vai descobrir que era uma surpresa pra ele. Porque eu gravei no começo lá. Eu gravei hoje de manhã, como vocês viram. Espero que vocês gostem. Venham fazer a experiência. Já se inscreve, deixa o seu like. E bora continuar nos vídeos dessa viagem, que tem muita dica boa.